E hoje eu trouxe para vocês aqui uma lista de exercícios envolvendo os ângulos, né? Então, pessoal, tudo aquilo que a gente viu até agora sobre ângulos, eu criei uma lista de exercícios com 20 questões das especialistas da aeronáutica, de provas anteriores das especialistas da aeronáutica e também da Escola de Sargento das Armas, tá? Então, onde vai estar essa lista? Já convido você para fazer parte da nossa comunidade lá no Discord, ó, aqui, ó, pessoal. Então, o link vai estar aí na descrição desse vídeo, tá? Vocês podem acessar essa comunidade aqui, então, ó, Matemática Online. E aqui na sessão militar, na biblioteca, eu vou... Já coloquei aqui para vocês, ó, a lista de exercícios sobre ângulos. Então, tá aqui, ó, ângulos, aí em PDF. Eu já disponibilizei aqui algumas listas como razão em proporção, tem mais de 60 questões aqui. De concursos militares também. E sobre análise combinatória. Então, sempre eu vou estar trazendo materiais aqui gratuitamente para vocês, tá? O Discord é muito interessante e a gente vai ter aqui várias sessões. O pessoal que vai fazer vestibular e ENEM também tem uma sessão aqui para a gente conversar, bater papo, tá? E disponibilizar também conteúdos interessantes para cada área aqui, tá bom, pessoal? É um espaço democrático para todo mundo, onde a gente pode discutir tudo sobre matemática. Tranquilo, pessoal, é gratuito. Faça parte, a descrição tá aí. O link, né, tá na descrição aqui do vídeo. Beleza? Então, vamos lá resolver os nossos exercícios, porque essa é a parte, é o tópico mais importante desta aula, tá bom? Fica aí que a gente vai iniciar mais uma aulinha. Vem comigo, pessoal. E vamos trabalhar da mesma forma. Pessoal, vou aqui já mostrar a primeira questão aí para você, tá? Para vocês. Então, aqui, ó. A primeira questão, ela deixa eu aqui mostrar ela para vocês, ó. Então, a primeira questão é essa aí, pessoal. O ângulo cujo suplemento é o triplo de seu complemento, mede. Então, vamos lá. Pause o vídeo, tente resolver. Toda questão que eu aqui mostrar para você, tente resolver. Pause, né? Tente resolver e veja a resposta se está correta ou não aqui, tá bom? Tranquilo? Então, já vou revelar aqui a resposta, ó. A resposta correta é a letra, vamos lá, a letra B, pessoal. 45 graus. E por que 45 graus? É isso que a gente vai fazer agora. Vamos resolver aqui também, ó. O ângulo cujo suplemento é o triplo de seu complemento, mede, pessoal, esse ângulo, eu vou chamar ele de A. Esse ângulo eu não sei quem é, eu vou chamar ele de A. Beleza, então, eu vou guardar essa informação aqui para eu saber quem eu estou procurando. É muito bom a gente iniciar o nosso problema assim, né? Eu estou procurando A, é essa a minha resposta. Ele diz o seguinte, ó, que o suplemento dele, então, primeiro eu tenho que saber que é um suplemento, que é um complemento desse ângulo, porque ele fala o ângulo cujo suplemento é o triplo do seu complemento. Ele fala isso aqui, ó, o seu suplemento é igual ao triplo do seu complemento. Primeiro, quem é o suplemento de um ângulo? A gente viu que um ângulo ou dois ângulos são suplementares, vou pegar um ângulo B aqui que eu não conheço, tá? Eles são suplementares quando a soma deles é igual a 180 graus. Não foi isso que a gente viu, pessoal? Então, eu digo que B é o suplemento de A ou A é o suplemento de B, tanto faz aqui, tá? Então, o suplemento desse ângulo de A é o B, concorda comigo? E eu não sei se vocês concordam também que B, ou seja, o nosso suplemento, né? O suplemento de A é 180 menos A e vai ser mais fácil a gente trabalhar dessa forma. Por quê? Eu vou trabalhar com o número e com a incógnita A, com o valor de conhecido A, beleza, pessoal? Então, agora, o meu suplemento é 180 menos A. O suplemento do ângulo que eu estou buscando é 180 menos A. Vou colocar essa informação aqui. Está faltando quem? O complemento dele. Bom, se o suplemento é B, eu vou chamar o complemento de C, ó. Então, A mais C, a gente sabe que é 90 graus. Concorda comigo? Esse aqui é o complemento de A. O C é o complemento de A. O A é o complemento de C, né? Quem é o complemento de A, pessoal, é 90 menos A, tá? É isso aqui. E por que a gente não utiliza C nessa equação, nem B nessa equação? Porque é muito importante a gente sempre utilizar uma incógnita. Eu utilizei a incógnita A aqui e a incógnita A é o valor de conhecido. E eu vou estar sempre trabalhando com ela, porque se eu tenho uma equação com duas incógnitas, eu não consigo resolver ela, tá? Então, é por isso que eu fiz esse esforço aqui para deixar sempre em função de um valor de conhecido, que é o ângulo que a gente está buscando. Então, eu tenho aqui 3 multiplicado pelo complemento desse ângulo, que é 90 menos A, tá, pessoal? Então, eu tenho aqui 180. Então, eu vou colocar aqui 180 menos A. Vamos resolver primeiro essa continha aqui, pela regra da distribuição, né? 3 vezes 90 é igual a 270, menos 3 vezes A é igual a 3A. Então, somando 3 unidades a cada membro aqui, então, eu ficaria aqui com 2A, beleza? É igual a 270 menos 180, que vai dar 90. Pessoal, A é o ângulo que eu estou buscando. E A é igual a 90 dividido por 2, que é igual a 45 graus, como diz a nossa alternativa B. Beleza? Espero que tenha compreendido. Curta aí o nosso vídeo, se inscreva no canal, caso esteja gostando aí, no caso, né, das nossas aulas. Tranquilo? Fique aí, que aí eu vou trazer mais questões para vocês. Bom, e a próxima questão, pessoal, da mesma forma, ó, vou revelar a questão aqui, tá? Tente resolver a questão, pause o vídeo, no caso, e eu vou revelar agora, sem muita pressa, porque você pausou o vídeo. Então, ó, revelando a resposta, a resposta correta é a letra D. E por que deu esse resultado? Vamos lá. Não trouxe na parte teórica, mas é bem tranquilo, né, saber que 1 minuto, pessoal, é igual a 60 segundos. Então, 1 minuto eu utilizo uma aspa simples, e segundos eu utilizo as aspas aqui, as aspas duplas. Eu tenho que lembrar também que 1 grau é igual a 60 minutos. Sabendo disso aqui, que não é tão complicado assim lembrar, eu posso resolver essa questão tranquilamente, porque as respostas ali estão em segundos. Então, pessoal, 2 graus, ó, 2 graus, 8 minutos, 8 minutos e 25 segundos, eu vou transformar todo mundo para segundo e vou somar tudo. Ó, primeiro, 2 graus. 2 graus equivale a quanto aí? Vamos lá, 2 graus é, se 1 grau tem 60 minutos, 2 graus tem 120 minutos. 8 minutos, a gente sabe que tem, ó, se 1 minuto tem 60 segundos, então vai ficar 60 vezes 8, que dá 480 segundos. E eu tenho aqui 25 segundos. Então, aqui eu tenho que estar em segundos, segundos, só que aqui está em minutos ainda. Se 1 minuto tem 60 segundos, eu vou pegar o 120 e vou multiplicar por 60. Pessoal, 120 multiplicado por 60, uma forma rápida de resolver essa equação aqui, ó, vamos esquecer esses dois zeros, no final a gente acrescenta, né? 6 vezes 2 é 12, ó, 12. 6 vezes 1 é 6 com 1, 7 e acrescenta esses dois zeros. Então, temos aqui 7.200 segundos. Pessoal, 7.200 segundos mais 480 segundos, porque aí agora eu posso somar todo mundo, mais 25 segundos, quanto é que vai dar essa conta aqui? Então, ó, 5 mais 0 mais 0 é 5, aqui vai ser igual a 10, 4 mais 2 é 6 com 1, 7 e 7 eu desço aqui. Então, 7.705 segundos, como marca aqui a letra D. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima. Bom, e quem será a nossa próxima questão? Olha aí, vou revelar ela para vocês. Aí diz o seguinte, ó, dois ângulos medem 2π sobre 9 radianos e 5π sobre 18 radianos. Pessoal, o menor deles em graus mede. Então, está pedindo aí para converter um ângulo que está em radiano, já mostrei para vocês como é que funciona, um ângulo que está em radiano para graus. Eu não mostrei para vocês como converter, mas é muito tranquilo, porque eu mostrei como, né? O significado do radiano e o significado de graus, pessoal. E a gente viu, eu mostrei para vocês, que a metade, ó, um ângulo raso, um ângulo raso, que seria aqui a metade de uma circunferência, né? Eu até mostrei para vocês que a metade de uma circunferência, a gente teria aqui um ângulo raso. Então, pegando essa semirreta aqui, com essa semirreta aqui, pessoal, eu tenho um ângulo raso, tá? Que é um ângulo de 180 graus, ó, um ângulo de 180 graus. E eu mostrei para vocês que esse ângulo aí, se a gente pegar o raio dessa circunferência, a gente teria aqui três raios, ó. Um, dois, três aproximadamente, e um pedacinho, que isso aqui forma o nosso número pi, ou eu teria aqui pi radianos, três radianos mais um pouquinho, né? Três raios mais um pouquinho. Foi isso que eu mostrei para vocês? Então, ó, a gente consegue fazer uma correspondência aqui, que pi radiano, ó, pessoal, pi radiano equivale a 180 graus. Então, eu poderia, com isso, fazer até uma regra de três. Bom, se pi radiano tem 180 graus, então, dois pi sobre nove radianos equivale a quanto? Então, aqui é o que a gente está buscando, tá? Muita gente faz dessa forma, mas é tranquilo transformar radiano para graus. E como é que eu faço isso? Bom, eu substituo aqui, ó, na expressão dois pi sobre nove, eu substituo pi por 180, tá, pessoal? Eu vou fazer isso aqui, ó, substituir por 180 e o resultado vai sair em graus. Da mesma forma, ou você faz uma regra de três multiplicando aqui em x, ou você faz dessa forma, 180 por 9 é 20, né, ó, 180 por 9 vai ser 20. 20 vezes 2 é igual a 40 graus. Pegando outro ângulo, que eu não sei quem é o maior, quem é o menor aqui ainda, o que a gente vai fazer, ó, vou pegar ali também, ó, 5 pi sobre 18. Pessoal, 5 pi sobre 18, da mesma forma, vou substituir o pi aqui por 180, ó, 180 por 18 aqui, na realidade, né, eu peguei 180 aqui, ó, 180 por 18, isso aqui, pessoal, vai ser igual a 10, tá, ó, vai ser igual a 10. E 50, 5 vezes 10, já estou fazendo o resultado aqui, é igual a 50, 50 graus. Então, o menor ângulo é igual a 40 graus, eu acabei nem revelando pra vocês. Nem revelei aqui a resposta pra vocês, mas vou revelar agora, e vocês vão confirmar comigo que o resultado é 40. Na próxima, eu não vou errar, vou revelar antes, mas é interessante pra gente confirmar, ratificar aqui o nosso resultado. Fica aí que a gente tem mais questões, vem comigo. E agora, pessoal, quem vai ser a nossa quarta questão? Então, vamos lá, vou mostrar aí pra vocês, ó, nossa quarta questão é essa aí que vocês estão vendo aí, ó, na figura, A ou C é um ângulo raso, então ele já deu uma dica aí pra gente, ó, é um ângulo raso. O valor de X é, aí agora você vai pausar o seu vídeo, vou revelar a questão aqui, ó, a resposta correta seria a letra A, 133 graus e 32 minutos, pessoal, como é que a gente faz essa conta aí? Pessoal, olha só, ele tá dizendo que o ângulo é raso, então, um ângulo raso, eu posso dizer que X mais 46 graus e 28 minutos é igual a 180 graus. E aí, como é que eu faço essa conta aqui? Meu objetivo é descobrir o X, então, resolvendo essa equação, você deve concordar comigo que X é 180 menos 46 graus e 28 minutos. Pessoal, X é igual, é, como é que eu vou fazer essa conta se aqui a gente não tem minutos? É muito tranquilo, eu posso transformar os 180 graus em 179 graus, é isso? E 60 minutos, eu posso fazer isso pra eu ter aqui, ó, grau com grau, minuto com minuto, fica mais fácil pra mim fazer essa conta. Eu transformei um grau do 180 em 60 minutos, então, ó, eu vou ter agora essa continha aqui, ó, 179 graus e 60 minutos. Subtraído aqui por 46 graus e 28 minutos, como é que eu faço essa conta aqui, pessoal? Olha só, 8 pra 10 aqui vai dar 2, descendo aqui, 3 menos 6 é igual a 3, ó, 32 minutos. 6 para 9 é 3, 4 para 7 é 3 e 1 aqui, ó, 0 pra 1 é igual a 1. Então, 133 graus e 32 minutos, como diz a alternativa A. Espero que esteja simples aí pra você. Curta o nosso vídeo, se tiver alguma dúvida, uma sugestão, deixa aí nos comentários também, que eu vou tentar sempre responder aqui pra vocês, beleza? Fica aí que a gente tem mais aqui, ó, mais 3 questões. Vem comigo. E quem será a próxima questão? Vamos lá, aqui, revelando pra vocês, pessoal, questão que caiu na escola de especialista de aeronáutica. Se OP, ó, OP é bissetriz de AOB, então o valor de X é, aí é um caso de bissetriz. Então, ele tá dizendo que OP aí é uma bissetriz. E aí, qual o resultado? Pause o vídeo, vou acabar, vou revelar agorinha aqui pra vocês, ó. A alternativa correta seria a letra C. E por que a letra C? Pessoal, OP é a bissetriz. Se é a bissetriz, então, ela corta o ângulo em duas partes iguais. Foi isso que eu falei pra vocês na aula de ângulos. E isso aqui me diz o seguinte, ó, se ele corta o ângulo AOB em duas partes iguais, é uma bissetriz do ângulo AOB, então eu posso dizer que 3X, ó, 3X menos 5 é igual a 2X mais 10. Esses dois ângulos aí, ó, são iguais. Eles são iguais. Como é que a gente resolve essa continha aqui? Então, ó, vou passar o 2X pro outro lado, eu ficaria com 3X menos 2X, passo 5 pro outro lado. Então, ficaria 10 mais 5, tá, pessoal? Então, aqui, ó, X é igual a 15 graus, como diz a nossa letra C. Então, certinha, fica aí que a gente tem mais duas questõezinhas. Vem comigo. Bom, pessoal, qual seria a nossa próxima questão? Ó, vou revelar ela pra vocês. A questão é essa, caiu no ITA, foi pra complementar a nossa lista de exercícios, porque tem uma questãozinha envolvendo os ponteiros de um relógio, que muita gente pede e muita gente tem dúvida. Então, pause o vídeo, tente fazer e veja qual vai ser a sua resposta, porque eu vou revelar ela agora. E a resposta correta é a letra A. A 142 graus e 30 minutos. Porque deu essa resposta. É isso que a gente vai fazer agora. Pra fazer esse tipo de problema, pessoal, ó, sobre relógios, eu vou tentar aqui, colocar aqui um relógio, né, simular um relógio. Não leve muito a sério esse meu relógio aqui. Então, aqui, ó, meio-dia. Aqui, 6 horas. Então, eu vou ter aqui 1 hora. Aqui, eu vou ter 11. E aqui, mais ou menos, eu vou ter 10 horas. Os 15 minutos, pessoal, vai estar mais ou menos aqui, ó. 15 minutos. Vai estar mais ou menos aqui. Então, eu tenho o ponteiro do relógio. Ah, não está muito centralizado ali, ó. Deixa eu colocar ele mais pra cá. Então, o ponteiro dos relógios do relógio está aqui, ó. Então, o ponteiro das horas é um pouco menor. E o ponteiro dos minutos é um pouco maior. Então, aqui estaria os ponteiros do relógio. Pessoal, detalhe importante e a informação que você precisa levar pra prova é o seguinte. Uma volta completa, você deve concordar comigo, que tem aí 360 graus. Se você dividir por 12, que eu tenho 12 horas aqui, você vai ver uma relação importantíssima e a relação mais importante pra resolver esse tipo de problema. Que cada hora tem 30 graus. Ou seja, de 12 pra 1, eu tenho 30 graus. De 1 pra 2, eu tenho 30 graus. De 10 pra 11, eu tenho 30 graus. Então, ó, esse espaçamento de cada hora, a gente vai ter 30 graus. Beleza? Isso é muito importante. Por que importante? Ó, detalhe importante, mais importante ainda desse problema. É que o ponteiro das horas, ele não vai estar em cima do 10. Ele anda um pouco aqui, ó, pessoal. Ó, deixa eu só melhorar um pouco aqui, ó. Ele vai andar um pouco, ele vai estar mais próximo do 11. Ele não vai estar em cima do 11. Isso é muito importante. Por quê? Porque, ó, muita gente acaba calculando esse ângulo aqui, ó. Como se o ponteiro das horas estivesse em cima do 10, ó. Muita gente acaba calculando esse ângulo aqui. 30 mais 30, mais 30. 30 aqui pra 2 ainda tem mais 30. E pra 3, mais 30. Então, eu teria aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 150 graus, ó. Pessoal, se tivesse essa alternativa aí, né, muita gente ia marcar 150 graus. Poderia colocar ali nenhuma das respostas, nenhuma das alternativas anteriores. Porém, desse 150, eu tenho que tirar esse pedacinho aqui, ó. Esse pedacinho que foi o que o ponteiro das horas andou, tá? Que ele tá na metade do caminho entre 10 e 11. E que pedacinho é esse, pessoal? Aí, vem uma outra ferramenta que você precisa levar pra prova. Pessoal, quando o ponteiro dos minutos anda e dá uma volta completa, ó, dá uma volta completa, o ponteiro das horas vai e anda 30 graus, certo? Porque 10 horas, ó, o ponteiro estaria aqui, ó, 10 horas. Esse carinha, quando dá uma volta completa, então, o ponteiro das horas estaria acima exatamente do 11. Então, ele andou 30 graus. Então, quando esse carinha aqui anda 360 graus, ou seja, em 60 minutos, em uma hora, esse carinha aqui anda 30 graus. Essa relação é muito importante, pessoal. Por quê? Porque, olha só, se 360 graus faz o cara das horas andar ali 30 graus, ou melhor, se 60 minutos, né, a relação mais importante, ó, se 60 minutos faz o carinha das horas andar 30 graus, então, 15 minutos, porque foi exatamente o que ele andou daqui pra cá, 15 minutos, ele vai andar quanto? Ora, ele vai andar, se aqui é um quarto de hora, então, eu andaria um quarto do ângulo, um quarto, melhor, de 30 graus. Não é fácil de enxergar assim? É bem interessante enxergar dessa forma, né? Então, ó, 30 graus dividido por 4, pessoal, se a gente for dividir isso aqui, vai dar 7 vezes 4, 28, sobra 2 aqui, sobra 2, dividir, coloca um 0, 20 por 4 é igual a 5. Então, 7 graus e 30 minutos é o nosso ângulo. Então, esse ângulo aqui, ó, esse carinha aqui, tá? Esse pedacinho aqui é 7 graus e 30 minutos. Então, eu vou ter que subtrair esses 7 graus e 30 minutos de 150 graus. Fazendo essa subtração da mesma forma que a gente fez em uma questão anterior, eu vou roubar aqui, ó, um grau dos 150 minutos, dos 150 graus, né? E transformar em minutos para poder fazer essa continha e você vai ver que o resultado é igual à letra A. Beleza, pessoal? E a gente agora vai para a última questão. Fica aqui comigo. E aí, pessoal, vamos para a última questão, ó, revelando ela aqui para vocês. Questão que é na especialista da aeronáutica. Na figura OC é bissetriz de BOD, como vocês estão vendo aí. Então, o ângulo EOC mede... E aí, pausa o vídeo, tente resolver, que eu vou revelar ela agora. Ó, a alternativa correta aí é a letra D de dado. Então, ó, alternativa D, 110 graus. Não é isso? Então, pessoal, como é que a gente faz, né? Como é que a gente vai resolver esse tipo de problema? Ele já diz aí, ele dá uma dica para a gente, ele quer o ângulo aí, ó, EOC. Vou trazer essa figura aqui para vocês. Então, eu vou... E a gente vai rabiscar ela aqui. Bom, como é que eu faria uma questão dessa? Ele fala que... Ele quer, no caso aí, EOC. Então, ó, 90 graus, não é isso? 90, mais esse pedacinho aqui, que eu não sei quem é. Mas esse pedacinho, que eu vou chamar ele aqui de alfa, ó, esse alfa é igual a esse alfa aqui, pessoal. Porque OC é a bissetriz do nosso ângulo. É a bissetriz de BOD. É isso que ele fala aí. Concorda comigo? Beleza. Uma informação importante que eu tenho aqui é que... Ó, olha só. Olha só que interessante. AB, se você pegar, ó, esse ângulo total aqui, a gente tem um ângulo raso. Alfa, mais alfa, mais 90, mais 50, é igual a 180. É um ângulo raso. Ou também, já que aqui é 90 graus, ó, já que aqui é um ângulo reto de 90 graus, 2 alfa, ó, posso até colocar aqui, ó, e 2 alfa mais 50 é igual a 90 também, não é isso? Isso aqui é igual a 90, porque o total é 180. Posso fazer isso aqui para simplificar a minha vida, né? Então, eu tenho que 2 alfa é igual a 90 menos 50, que é igual a 40. Então, o nosso ângulo alfa, ele seria igual a 20 graus. Olha só que maravilha, né? Por quê? Porque o que eu preciso é exatamente do alfa, que estava faltando. 90 mais o alfa, que é 20, vai dar 110 graus, como vocês estão vendo aqui. Porque a gente tem que saber que o problema está pedindo esse ângulo aqui, ó, que vai até, tá, pessoal? Vai até aqui, ó, é o E, O, C e o ângulo pedido no problema. Tranquilo? Eu espero aí que vocês tenham entendido, tá, a aula. Curta aí o vídeo, caso tenha gostado. Ah, eu vou estar sempre trazendo questões da ESA, da Especialidade de Aeronáutica, da Especialidade de Vestibulares, para a gente saber como os assuntos trabalhados aqui são cobrados nessas provas. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí